Hoje é dia 25 de setembro de 2021, a gente está há mais ou menos um ano e meio em casa. Essa é a 11ª edição da Casa TPM e o tema dessa Casa TPM é Onde dói? Acho que a casa tem doído, né? A casa tem doído bastante, porque a gente está há muito tempo em casa e ao mesmo tempo a casa tem nos acolhido. Então, eu estou aqui, eu me chamo Maria, eu estou aqui meio Maria, meio Fernanda Young, nesse 25 de setembro de 2021, recebendo essa bola maravilhosa da Amelie Lacombe. E eu vou ler aqui um texto da Fernanda Young. Eu acho que eu me mato a ter que ser dona de casa, juro. Eu estou achando que agora, inclusive, eu sei, tem muitas mulheres decidindo que querem voltar a ser donas de casa. Eu quero entender, mas eu fico estarecida. Esse discurso do feminismo, ele é muito bom, ele é muito produtivo, até que a mulher decida que não quer mais trabalhar. Que ela quer parar e cuidar dos filhos. Gente, a quantidade de mulheres que hoje querem viver a maternidade em sua intensidade e que não vão negar esse princípio, é claro que é um discurso que eu reconheço e que eu respeito, juro. Mas eu, na minha experiência de vida e como mulher, eu acho que eu me mato a ter que ser dona de casa. Eu prefiro carregar saco de cimento numa obra o dia inteiro do que ser dona de casa. Porque o fato concreto é, a gente nunca deixa de ser dona de casa. Então você imagina o pesadelo que é você ter que ser dona de casa integralmente. Sim, porque quando eu não estou trabalhando na rua, eu estou trabalhando em casa o tempo inteiro. Eu estou lidando com assuntos chatos de casa o tempo inteiro e eu tenho pavor. Eu tenho pavor, por exemplo, é sério, gente, eu tenho pavor de comprar um objeto doméstico, sabe? De gastar o dinheiro que eu ganhei para alguma coisa da casa. Ainda mais no Brasil, que é tudo caríssimo, de má qualidade. Eu fico puta, eu fico puta da vida. O mais interessante de tudo isso é que a gente não excluiu nada. A gente só acumulou. E mais ainda agora na pandemia. Esse parêntese é meu, da Maria. Então eu fico meio puta com essas conquistas dos direitos. Porque eu estou me fodendo com as minhas conquistas de direitos. Eu conheço um monte de mulher sonsa que faz a dependente, sabe? Só que no fundo é muito mais livre do que eu. Porque eu, com os meus compromissos, eu estou exausta. Eu sou financeiramente importante na minha casa e eu acho bom que eu seja. E a gente está lidando com uma história muito específica. A gente está falando de um homem, juro, a gente está falando de um homem que nunca olhou para o café da manhã na mesa e reclamou se não tinha bolo. Sim, porque é ai dele. Ai dele. Se tem creme cracker, que ele abra esse creme cracker e agradeça pelo creme cracker. Eu nunca coloquei uma mesa para ninguém na minha vida. E não estou julgando. Acho que tem gente que gosta de colocar mesa. Está tudo certo. Mas assim, eu sei o quanto eu conquistei de funções. E eu sei o quanto eu nunca descartei nenhuma. Porque não dá para descartar. Então assim, bem fez a Yoko Ono, que decidiu, junto com o John Lennon, que ele cuidaria do filho enquanto ela ia trabalhar. E ele parou. Ele se voltou para o exercício doméstico. E ela, que é uma grande empresária, gênia, que a gente às vezes despreza, gente. Você ser uma grande empresária é um negócio importante. Tem uma arte aí que é isso. E ela, Yoko Ono, que é uma grande empresária, fez o dinheiro deles aumentar incrivelmente. Porra! Viva a Yoko Ono! Mas o que a gente acha da Yoko Ono? Ela é considerada uma escrota. Sempre foi considerada uma escrota. Mas para mim, a Yoko Ono é uma puta visionária. O fato inevitável é que na maioria dos casos em que o homem ajuda... Me dói um pouco falar assim, verbo ajuda. E agora tem todo esse discurso que o homem também tem que trocar a fralda, graças a Deus, e a grande trabalheira, a grande exaustão. Elas são femininas, continuam sendo, mesmo agora, com essa quarta onda feminista. E a mulher continua trabalhando. E se ela decide ter filho, ela continua com esses afazeres que, perdão, na minha opinião, são enjoativos. Pensando praticamente assim. Quantas vezes o Alexandre foi ao pediatra? Essa conquista de direitos foi, na verdade, um grande acúmulo de funções. Portanto, eu me arrependi o tempo inteiro disso tudo. De certa forma, por não ser de uma família abastada, que não é de artistas. E por ter sonhado muito alto, eu sempre fui muito persistente em alcançar as minhas metas. E as minhas metas eram muito improváveis. Recentemente eu assisti aquele filme Lady Bird, da Greta Gerwig, do Francis Ra, que eu amo. Eu chorei, eu chorei copiosamente, porque eu me dei conta de que eu fui uma adolescente muito corajosa. Eu sempre penso num poema do Walt Whitman. Ó, como sonhei coisas impossíveis. Na época, eu não me dava conta de que o mais provável seria eu não conseguir realizar nem um décimo do que eu sonhava. Eu chorei no filme. Chorei também porque, agora, hoje, aos 47 anos, eu vejo as minhas filhas mais velhas sonhando em realizar tanta coisa. E mesmo que eu incentive elas, existe o temor que ronda a juventude. Quando eu digo que eu me arrependi o tempo todo, não significa que eu faria tudo diferente. Mas que eu admito o preço das minhas decisões e que eu sempre soube que nada seria fácil. Mas eu agia. Só que eu agia tomada por um frescor, sabe? Aquele resoluto frescor da juventude. Logo no início da minha vida adulta, eu estava casada, morando numa cidade nova e escrevendo meu primeiro romance. Que eu publiquei na sequência. Eu fui reconhecida, fui criticada e eu assumi, nessa época, a minha condição depressiva. E eu soube lidar com esse diagnóstico com maturidade. Mas, de alguma forma, eu ainda romantizava a questão, sabe? Era quase um pré-requisito para o meu status. Eu lancei muitos livros em poucos anos. E tive as minhas duas filhas gêmeas aos 30. Aconselhada por um pediatra, eu tomei a decisão, perigosa e burra, de parar com a medicação que eu tomava para a depressão. E aí eu tive uma crise, nos primeiros meses do pós-parto. E essa crise culminou num puta quadro grave e depressivo. Eu tinha 33 anos. As pessoas me agrediam para eu falar o que eu penso. Para eu fazer o que eu quero. No imaginário, essa liberdade, ela é muito mais afrontosa e imoral do que é, de verdade. Não estou me justificando. De fato, eu defendo, ferozmente, o direito de fazer o que eu quiser. E se eu não realizo o que o outro pensa de mim, é por puro tédio. Porque eu sou uma pessoa de hábitos prosaicos. Eu sou uma pessoa recolhida, sabe? Eu juro, eu tenho uma idade emocional. A minha idade emocional, ela varia, sei lá, dos 6 aos 17 anos. Só que, quando eu me comprometo com algo, eu não arredo o pé da obrigação de realizar o que eu me propus com qualidade. Principalmente se isso diz respeito aos meus filhos, à minha família ou ao meu trabalho. Ou seja, sou uma pessoa exausta, né? Uma pessoa exausta. Só que eu faria tudo igual. Porque eu tenho sido eu com muita honestidade. Embora, às vezes, me arrependa de ter sonhado tão alto. Talvez se eu quisesse ser um pouco menos idealista, um pouco dissimulada, assim. Talvez se eu tivesse me refastelado mais na condição de mulher, minoria, que precisa ser cuidada. Talvez as coisas fossem mais fáceis, mas... Acho que não seria eu, sabe? Eu tô à beira dos 50 anos. E após ser tão criticada por ter sido uma autora jovem, eu penso que o tempo não tá me trazendo nenhum conforto. Aos 40 eu posei nua. Posei nua. Eu posei nua, com 40 anos, com o intuito de provar que ele, o tempo, não é indigesto pra mulher, como a nossa cultura atesta. Juro, eu me acho gata. Eu me acho mais gata a cada ano. E eu me sinto mais anárquica também. Afinal, nem sempre tem sido fácil. E se eu fui uma adolescente dita rebelde, sem ter a menor infraestrutura, imagina agora. Agora eu entrei na temporada do filo por que quilo. Foda-se, não tenho a menor paciência pra maioria das relações sociais. Não tenho paciência. Em compensação, eu sou uma puta amiga foda. E eu sou uma ótima profissional. Quando eu sou convidada, cada vez menos, porque eu sou meio reclusa, pra eventos, shows, festas, eu nem cogito que eu tô perdendo oportunidades incríveis de me divertir ou de conhecer pessoas. Porque cada dia que passa, há muito, eu sei que o melhor lugar que eu posso estar é em mim. Em mim. Essa é uma lição que eu aprendi. e que eu deixo com muito amor nesse livro. E todas as vezes também que eu dou entrevistas. Tenho autoestima. Tenho autoestima. Eu espero que eu possa inspirar meninas, mulheres, meninos, homens. Espero que eu possa inspirar motoqueiro que passou aqui a habitarem em si, jamais no outro. porque com o outro a gente exercita inúmeros estágios do crescimento. O outro é incrível. Olhar pro outro é a coisa mais bonita do mundo. E a gente aprende. Mesmo quando erra. Mas somente você vai estar o tempo inteiro aí com você. Na festa, no esplendor de grandes ocasiões, aqui, maquiada com essa roupa, e nas dores. Principalmente nas dores. Ah, eu acho que eu devo retificar a informação de que eu não me arrependo de nada. Eu, óbvio, não sou burra, eu gostaria de não ter vivido algumas coisas. Talvez eu apenas quisesse ter feito outros caminhos pra comprovar que eu não acho que a dor seja necessária pra você alcançar alguma coisa. Eu não suporto Eu não suporto quando dizem que eu que eu só conseguia alguma coisa porque eu sofria ou que eu não seria quem eu sou se eu não tivesse sofrido. Ah, se fuder. Ah, pra puta que eu parei. Acho esse discurso grosseiro. E se eu me ocupo em instigar artes das pessoas, eu me sinto na obrigação de defender que qualquer estereótipo pro artista é burrice. Portanto, se eu conseguir ajudar uma pessoa, uma única pessoa aqui, hoje, nesse encerramento dessa Casa TPM, onde eu tô, eu, Maria, falando um texto da Fernanda Young, meio Maria, meio Fernanda, numa rua do Rio de Janeiro, na Gave, onde tem um barulho, mas na rua, né, onde eu tô depois de muito tempo, porque a gente tá em pé na pandemia. E se eu conseguir aqui, agora, com esse texto, ajudar uma pessoa e fazer ela crer que ela vai conseguir, eu vou dormir tranquila e feliz e aceitar que nada, nada foi em vão. É isso. É isso. E aí Obrigado.